Qual a melhor divisão de treino para força e hipertrofia em homens treinados? Será que é mais interessante fazer full body ou fazer, no máximo, dois grupamentos musculares por dia? Para responder essa pergunta, para tentar esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, eu trouxe um artigo científico publicado por Sandro Bartolomé e seus colaboradores no ano de 2020. Vou contar a historinha aqui do artigo e também vou mostrar para vocês os resultados desse estudo científico. Então vamos lá, olha só, esse estudo aqui visou comparar dois protocolos de treinamento, o que eles chamaram de total body, ou seja, full body, que significa um exercício por grupamento muscular por sessão. Daqui a pouquinho, na próxima tela, eu já vou mostrar para você como é que foi aí os protocolos de treino. E o grupo split, o grupo fracionado de fato, onde os praticantes treinaram musculaturas separadas por treino. Participaram desse estudo aqui 21 homens jovens e treinados submetidos a um programa de exercícios físicos durante 10 semanas. Então atenção aqui, pessoal, olha só, é apenas um estudo científico, ele não vai eliminar todas as suas dúvidas. É apenas para que a gente possa raciocinar em cima dele. Veja a amostra, olha só, 21 homens jovens e treinados. Então pode ser que para indivíduos sedentários, os resultados desse artigo aqui podem não servir. Se for para períodos maiores de 10 semanas, também pode não servir. Por isso que o estudo científico, ele não fecha, ele não sana todas as dúvidas. Ele apenas abre novas portas para que a gente continue pesquisando e continue aprofundando os nossos conhecimentos. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM, teste de força máxima dinâmica. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, vídeos que abordam esse teste aqui para você aprender mais, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Também foram analisados força submáxima isocinética e a espessura muscular por meio da ultrassonografia, que tem relação com a hipertrofia muscular esquelética. Não houve consumo de suplementos alimentares. E por que essa informação é importante? Porque alguns suplementos alimentares podem interferir no ganho de força e no ganho de massa muscular, como por exemplo a creatina e whey protein. E é claro que eu já fiz vídeos e lives aqui no meu canal sobre creatina e whey protein. Você vai encontrar também aqui na descrição deste vídeo, beleza? Vamos ver como foi aí o protocolo de treinamento. Antes é importante salientar que o tempo de treino médio desses participantes é de 6,6 anos. Então eram bem experientes, pessoal. Indivíduos que mais de 6 anos de treino, isso na média, claro. Pode ser que um tinha um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas na média 6,6 anos. Então é um bom tempo de treino, é um treino de respeito. E vamos entender então como é que foi os protocolos de treino. Olha só. O grupo Total Body, ou também chamado de Full Body, tanto faz, treinou da seguinte forma. Na segunda-feira, supino reto com barra, agachamento, puxador costas, desenvolvimento por trás, elevação frontal e rosca bíceps com barra, bíceps direto com barra. Não vou entrar no mérito dos exercícios, se é bom, se não é bom, se é perigoso, não é perigoso. Eu vou respeitar o que o protocolo do estudo científico fez. Estes foram os exercícios que o grupo Total Body fez na segunda-feira. Na terça-feira foi o deadlift, desenvolvimento com barra, crucifixo invertido, afundo, remada alta, tríceps testa e também a cadeira extensor. Na quarta-feira, eles descansaram. Os participantes que foram sorteados para fazer esse grupo aqui descansaram na quarta-feira. Na quinta-feira, agachamento profundo, supino inclinado com barra, remada baixa, elevação lateral, barra fixa, rosca, escote e gêmeos em pé foram os exercícios na quinta-feira. E na sexta-feira, crucifixo invertido, supino reto com halteres, stif, desenvolvimento com halteres, mesa flexor e o tríceps poli. Então veja, as cores ajudam a você entender que nessa estratégia de treinamento, de prescrição de treinamento, foi feito um exercício por grupo muscular na sessão. Pelo menos um, né? Exemplo, supino reto com barra, peitoral, agachamento, quadríceps, puxador costas, dorsais, desenvolvimento em elevação, deltóide, rosca bíceps, bíceps e assim por diante nas outras sessões de treino. Agora, o grupo split fez diferente. Vamos observar como é que foi? Olha só, na segunda-feira, supino reto com barra, supino inclinado com barra, supino reto com halteres, tríceps polia e tríceps testa. Então aqui, segundo os autores no artigo científico, foco, peitoral e tríceps braquial. Já no treino da terça-feira, agachamento, afundo, stiff, cadeira extensora, mesa flexora, agachamento profundo e gêmeos em pé. Então aqui foi as musculaturas de membros inferiores. Descansaram na quarta-feira, igualmente, o grupo total body. Na quinta-feira, foi a vez de dorsais e também de bíceps. Deadlift, remada curvada, crucifixo invertido, puxador costas, remada baixa, barra fixa, rosca bíceps com barra e rosca escote. E na sexta-feira, o treino foi de deltoite. Desenvolvimento barra, remada alta, desenvolvimento com halteres, desenvolvimento por trás, elevação lateral e também a elevação frontal. Poderíamos colocar também aqui um foco no trapézio, né? Então veja que aqui, os praticantes treinaram diferente daqui. Porém, você reparou que foram os mesmos exercícios, apenas de forma diferente ao longo da semana. Como é que foram as séries e as repetições? Cinco séries de seis repetições com uma repetição na reserva. Ou seja, cada praticante, ele alcançava seis repetições, mas na verdade poderia fazer uma sétima repetição. E à medida que o tempo ia passando, as semanas foram passando, é claro que os pesquisadores foram ajustando os pesos, os exercícios, para que de fato ficasse na prescrição que eles propuseram ao longo do estudo. Tempo de descanso, 120 segundos, ou seja, dois minutos de intervalo entre as séries para cada um dos grupos. Tudo padrão, tudo bonitinho. Vamos para os resultados. Primeiro, o volume total de treinamento. Como é que a gente chega neste parâmetro aqui? Séries vezes repetições vezes peso. Quando a gente multiplica essas três variáveis, duas de volume de fato, né? Que são as séries e as repetições e uma da intensidade, que é o peso, nós chegamos em train volume, ou seja, volume total de treinamento em toneladas. Repare que ambos os grupos foram aumentando gradativamente o volume total de treinamento ao longo das 10 semanas. Princípio da adaptação, princípio da progressão, que mostra que conforme a gente vai se adaptando, a gente vai necessitando de mais aumentos. Nesse caso aqui, os aumentos se deram pelo peso. Por que eu sei que os aumentos se deram pelo peso? Bom, porque as séries e as repetições eram fechadas. Cinco séries e seis repetições. Então, a única coisa que sobrou ajustar foi o peso. Mas é claro que esse training volume aqui, ou seja, esse volume total de treinamento, ele poderia ser modificado pelas séries ou pelas repetições. Então, se eu modificasse o número de repetições, também aumentaria o volume total de treinamento, por exemplo. Eu já gravei vídeo sobre isso também, tá, pessoal? Como que você progride o seu aluno, não necessariamente só com o peso. O peso é uma das formas de progressão de carga do indivíduo. Para você que já me acompanha há um bom tempo aqui, sabe que carga de treinamento é volume, intensidade, frequência, densidade e complexidade. Não é somente o peso do exercício. Vamos observar aqui, então, a força máxima dinâmica no teste de 1RM. Aqui em cima, supino reto e aqui o agachamento. Aqui nós temos os valores do grupo total body e aqui nós temos os valores do grupo split. Esse valor aqui é a média, a média dos participantes. E esse valor depois desse mais e menos, que significa desvio padrão, é a oscilação em relação à média. Isso é importante por quê? Porque a gente tem participante aqui que moveu 90 quilos no supino reto como 1RM, como uma repetição somente, mas teve participantes que conseguiu mover 100 quilos, 110 quilos. Isso vale para todos os grupos, para todos os testes. Olha só que interessante. O grupo total body, antes do programa de treinamento, na média teve 92,8 quilogramas de 1RM no supino reto. Depois do treinamento, depois das 10 semanas, o grupo total body aumentou para 104,9 quilogramas na média. Esse aumento representa 13%. Então, o grupo que treinou um exercício por músculo por dia aumentou 13% na média, isso na média, depois de 10 semanas. O grupo split, aquele grupo que fracionou, aumentou 12%. Não teve diferença estatística entre os dois grupos. A gente vê por esse pezinho aqui, 0,7. Se tivesse abaixo de 0,05, teríamos uma diferença estatística. Mas não é isso que o artigo mostra. Ou seja, ambas estratégias de treinamento foram suficientes para aumentar a força máxima dinâmica no supino reto. Para o agachamento, o grupo total body aumentou de 114 para 141 quilos na média, o que representa 23,7%. E o grupo split, 114 para 135 quilos, o que representa na média 18,5%. Também não teve diferença estatística entre os grupos. Apesar de não haver diferença entre os grupos, percentualmente falando, o grupo total body levou uma leve vantagem. Talvez, se o programa tivesse durado mais semanas, poderíamos ter visto uma diferença estatística entre esses dois grupos. Vamos ver a espessura muscular avaliada por ultrassonografia. Aqui nós temos o vasto lateral, aqui o peitoral maior e aqui o trapézio. E novamente, total body e aqui o split. Temos a medida em milímetros e o mais importante é que você observe as diferenças percentuais. E agora nós temos aqui um P menor do que 0,05. Isso significa dizer, pessoal, que para o vasto lateral o grupo split foi melhor. O grupo split aumentou 10,2% a espessura do vasto lateral comparado a 3,3% do total body. Mas olha só que interessante, mesmo sendo superior ao total body, o total body também conseguiu ter aí um aumentozinho da espessura do vasto lateral. Isso provavelmente se dá ao fato de que os praticantes tiveram um dia somente de perna. Isso favorece aí as respostas inflamatórias, as respostas endócrinas, as respostas imunológicas, etc, etc, que podem beneficiar o ganho de massa muscular. Agora, para o peitoral maior e para o trapézio, não teve diferença estatística entre os grupos. Porém, eu sempre gosto de trazer as diferenças percentuais. Exemplo, o grupo total body aumentou 9,9%, enquanto que o grupo split 11,1%. Para o trapézio, 9,1% no grupo total body, 17,1% para o grupo split. Com essas informações, a gente pode concluir que parece que o grupo split tem uma vantagem quando o objetivo é hipertrofia. Para o vasto lateral, ficou claro isso até pela análise estatística. Para peitoral e trapézio, uma tendência que esse grupo se beneficie, principalmente se esse protocolo fosse por mais semanas. Só que é importante deixar claro aqui que foi feito 5 séries e 6 repetições. Não sabemos em outras faixas de repetições se isso se repetiria. E outra coisa importante, outros estudos mostram que o treinamento total body é mais benéfico do que o treinamento split. Como por exemplo, pelo método blitz, onde os praticantes treinam apenas 1 músculo por dia. Já mostrei isso também em vídeos aqui no canal. Por isso que a periodização no treinamento se faz muito importante, pessoal. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição um curso completo, gratuito, aqui mesmo no YouTube, sobre periodização na musculação que eu ministrei há um tempo atrás. E esse curso não para de crescer no número de visualizações, de comentários, de curtidas, de compartilhamentos. Então eu quero que você também faça parte desse curso. Agora eu quero saber de você. Independentemente se você é ou não é profissional de educação física, como que você gosta de treinar? Qual é a forma que você utiliza aí na sua periodização? Você oscila uma semana total body, outra semana split? Me conta aqui nos comentários, vamos bater um papo, vamos conversar, que isso é importante para a gente continuar sempre crescendo aí na ciência e sempre crescendo aí a forma como a gente evolui. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.